Requerimento número 113, barra 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brusque, o vereador abaixo subscrito, com amparo regimental, requer a vossa excelência, após ouvir do plenário, a concessão da comenda do mérito empresarial à espiral indústria de molas limitada, na figura do sócio Mário César Fischer, pelo aniversário de 25 anos de atividades. A homenagem, objetivo enaltecer e reconhecer a notável trajetória da empresa, cuja atuação engloba praticamente todos os segmentos de molas, com aplicações nos setores agrícola, agroindustrial, alimentício, eletroeletrônico, metal mecânico, têxtil, de iluminação e de equipamentos em geral. Ademais, a proposição é uma forma de reconhecer o comprometimento de empreendedores que fortalecem o segmento da indústria em Brusque, contribuindo com a sociedade e com a economia da nossa região. Sala das Sessões, em 24 de junho de 2024, assina o vereador Jean Daniel dos Santos Pirola. Obrigado, professor Rogério. Convidamos o senhor Mário César Fischer para receber nas mãos do vereador Jean Pirola a comenda do mérito empresarial. Marcos, temos o uso da palavra ao senhor Mário para as suas manifestações. Boa tarde a todos. Alguns já me conhecem, ou talvez não. Eu comecei no ramo de molas com a família. Eu acho que até o seu Lira conhece a nossa família, o Maluschi. O seu Ego, meu pai, começou com fábrica de molas dos anos 70 para 80. Aí depois a concorrência aumentou com o pessoal do Rio Grande do Sul. Então nós chegamos a uma conclusão de começar tudo de novo. Aí nós, irmãos e irmãs, começamos uma nova fábrica. Ela cresceu muito rápido e hoje então não deu mais para ficar entre a família. Então a gente pegou e eu comecei uma nova. Então a espiral molas começou como a gente começa de pequeno, do lado da casa da gente, né? Para ter depois expandindo, né? Então hoje a espiral molas está com 25 anos. Ela está com a sede própria na Max Rich, na Bateia. E em frente da ZM Nova lá, da Fabril da ZM Nova. Até investimos agora mais uma máquina na China para poder melhorar a qualidade e o aumento da demanda. Então tem meses que dá aquele altos e baixos e tem meses que dá aquele sofrimento, né? Mas graças a Deus vai ser um ano muito bom agora esses praticamente 30 dias que falta de trabalho, né? Que úteis, trabalhos úteis. Então eu acho que assim, para o ano que vem vai ser um ano bom, né? Troca, 2025. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Como dizem lá fora, a casa do povo, né? Mas quem é comandado por vocês, alguns vão sair, alguns vão ficar. Mas isso que é importante para nós, da sociedade brusquense. Certo? Obrigado. Acho que isso que é importante. Parabéns, seu Mário, pelo sucesso da Espiral Molas. Parabéns para a sua família e com certeza muita prosperidade por o negócio de vocês. Obrigado.